Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é mais um vídeo para o canal E hoje eu estou trazendo um jogo Que o nome dele é Payday 2 Vamos começar um jogo de assalto Coloca a arma Assalto Atrás Segue a setinha Olha a setinha Olha a setinha Fome Vai ser uma série Quem vai estar dublando é meu irmão Porque eu estou prestando atenção que eu não posso falar Eu nunca joguei esse jogo É a primeira vez que eu estou jogando É... 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 Era... Pai... É... Pai Um problema eu não sei o que fazer não pessoal vai ela para trás eu quero ir lá atrás tem que entrar na van olha é lá atrás espera aí volta lá para aquele lugar eu não estou sabendo pessoal olha para cima olha é 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 Esse é o que você recebe seus contratos. A sua direita é a sua camada de segurança. Olhe por aí e eu vou te dizer mais. Hit a crime netto para sair daqui. Se você conseguirá o suficiente, talvez a gente possa upgrade esse lugar, hein? Por agora, só aproveite a few. Vamos colocar mais aqui, eu prometo. Essa off-shore account é a sua vizinha. Quando você se livrar na cidade, você vai ser feliz que você colocou isso aí. E o jogo lança? Pode ser mesmo pra cá estar gravando. E desculpe pessoal por eu ter gravado esse vídeo, é super lança. Me desculpe mesmo. Relax, relax, relax. Sério? Por isso que aprendei uma merda. Deu até sono. Não, agora vai ser um assalto. Eu não vou nem gravar pra vocês, pessoal. Desculpa. Felizmente, esse foi o jogo mais léssico que já teve na minha vida. Me desculpem mesmo, mas é isso, pessoal. Tchau, porque pensa no jogo que chato vai desistar lá agora. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.